Jesus, não ligue se agora eu chorar É que meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dado a mim Tens dado a mim Jesus, nesse momento eu já começo a sentir Minha resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui Jesus, nesse momento eu já começo a sentir